Salve rapaziada, começando mais aí o resumo pra vocês, esperamos que vocês gostem. Muita galera tava pedindo aquele outro estilo de começar o vídeo dançando muito logo e tal. Mas tem dois pontos aí que fica meio complicado. Dá luz lá pra vocês verem nessas fases pessoais. A gente não tem ideia de música e a gente tem medo de colocar músicas com direitos autorais. Vamos fazer o seguinte, vão lá na nossa página ou no Twitter, mandem músicas que vocês achem que a gente deve colocar e não vamos ter problemas, ok? Inscrevam também os nossos parceiros que estão aí embaixo, tem um link só agora que eu deixei que vocês vão direto pra todos os nossos parceiros, tá bom? Fica muito mais fácil vocês verem todos lá. Por favor não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, os links estão na descrição. E deixa aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal pra não perder nada e compartilha, mano, tá ligado? Se não, mete o pipoca. Enfim, tamo junto, acompanha o nosso dia a dia aí e fique com o vídeo! Boa tarde, galera! Boa tarde! Bom, começando mais um dia aí pra vocês. A gente vai almoçar ainda, são... São três horas agora. Mesmo com aquela dica, eu já quis agilizar tudo do canal e... E hoje vamos fazer o quê? Dar um banho nesse gordo! Vem cá, Barclay! Cadê o Barclay? Barclay, vem cá, vem cá! Olá! Hora de tomar banho, né Barclay? Hã? Pois é, cara! Você tá muito fedidinho, cara! Muito mesmo! Tá na hora! Como é o momento, Barclay? O momento de ficar uma diva! Só fofa! Olha, cuja! Ele tá com medo tremendo inteiro, gente! Ele fica com tanto medo do banho, eu não sei porquê! Eu acho que o nome dele não devia ser Barclay? Ok! Devia ser Cascão? Olha aí! Tira daqui! Me tira! Eu quero ficar... Eu quero ficar suso! Eu gosto de ficar suso! Eu gosto de comer cocô! Eu gosto de... Ai, gente! Eu gosto disso, gente! Eu gosto de ficar sujo! Me larga! Eu gosto de ficar sujo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto